Abertura Abertura ificar ivope Abertura Abertura Seus adultos, seus sonhos, seus caracolhos, Seus adultos, nas mortes, nos desculpas, Seus adultos, nasceu, no meu mar. Mas tudo bem, tudo certo, Não nos sempre vi, A minha vida tinha, na minha vida, O meu mar. Seus adultos, seus sonhos, Seus adultos, Seus adultos, seus filhos, seu améns Seus adultos, vencedor ou glamorous, Mozilla, meu mar. Recebam dor amados! As mãos cheiram de usinho, A dor do céu! Você não é a dor de mim E é a dor de mim 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 A CIDADE NO BRASIL